Você já pensou se uma história dessa chega aos ouvidos da Estela? Mas é claro que não vai chegar lá. Inclusive porque você não vai nos ligar a gentileza de financiar esse restaurantezinho pro seu pai, pro seu próprio pai. Não. Você tá insinuando que isso é uma chantagem. Ah, Filipe, mas que palavra, mas filha. Uma vilão é como se conhece o que nós normalmente chamávamos de antagonista de uma história. Esses antagonistas que são caracterizados como vilões é que geralmente eles provocam o conflito de forma bastante cruel e negativa. Apesar de criticados moralmente, entre os vilões existem alguns que provocam admiração. Geralmente eles são responsáveis pelo andamento de todas as histórias. Então são sempre interessantes, porque se não houvesse um antagonista, a história praticamente não sairia do lugar. Um cocheiro que nos enfia no meio de um charco. Uma mucama tísica incapaz de suportar o meu peso. A senhora me desculpe, você dá nem os cocheiros. Mas o que é que você tá esperando hoje? Vamos dar pra cima, você vai me ajudar a tirar os sapatos, vamos tirar essa lama. Me dá um chá, um chá bem quente, um escaldo a peso. Com esse tempo de trabalho, com essa multiplicação de pessoas a quem eu tentei dar vida, Eu sempre, hoje em dia, tenho a recompensa que um ator, que o artista procura. O artista procura se comunicar, tocar. E um grande diretor que eu tive, um grande amigo, uma pessoa que marcou minha vida, Que foi o Alberto da Versa, me disse Natália, deixa essas preocupações de lado, porque quando você atua sobre a sensibilidade E a inteligência de um povo, você faz mais que qualquer panfleto. Depois de uma vida Bem extensa Tendo tomado consciência disso Ao ser abordada Por este público Que me acompanha Eu sinto que, de alguma forma, pelo menos alguns, eu consegui tocar. É isso que justifica a minha vida. Então, a vocês que têm me acompanhado, Obrigada por me deixar viver. Assim, com vocês e pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.